Curitado seguinte, volta aqui pra mais um vídeo na casa do Alien, sexta-feira, meu Deus, como eu gosto da sexta-feira, e pra comemorar sexta-feira aqui, eu quero bater um papo com vocês, tá, não é vlog notícia aqui, é, eu quero bater um papo, é um vlog mesmo, genuíno, ok? E cara, eu vou falar sobre um assunto aqui, cara, tá, que é tipo um fantasma que me persegue, assim ó, desde o lançamento desse jogo, que vale lembrar, é um jogo muito bom, o jogo tem grandes notas, é um jogo que reviveu a franquia, que trouxe a franquia de volta, mas ele tem uma parada muito peculiar dele, que não me agrada, infelizmente eu não consigo gostar por causa disso, cara, eu vou jogar com certeza, Olha, eu nem me encorajei a comprar o jogo ainda, exatamente por causa desse motivo, então eu quero ter essa conversa mesmo aqui com vocês, ter essa conversa aqui, sexta-feira, né cara, meio aquele papo de boteco, mas vamos falar sobre videogame então, que é sobre Resident Evil 7, cara, ele tem uma peculiaridade nele, que ele é em primeira pessoa Cara, quando eu subi que Resident Evil 7 seria em primeira pessoa, eu fiquei muito triste, cara, muito triste mesmo, fiquei assim ó, eu tentava encontrar caminhos pra onde seguir, cara, é sério, eu fiquei muito desnorteado, cara, porque como, cara, como eu esperei o anúncio do Resident Evil 7, cara, eu conversava com amigos meus, falei, Bah, cara, tô louco pra que anuncie realmente o Resident Evil 7, quem vai ser o personagem principal, como vai ser o jogo, os gráficos, a história, e cara, anunciaram o Resident Evil 7 naquela época, e sim, ele tinha uma mudança muito drástica, que era a perspectiva do jogo, que seria em primeira pessoa e não em terceira, como ela vinha, costumava ser, né, aí a Capcom deu vários motivos, você sabe a história, né, eles disseram que era pra aumentar a imersão, ficar mais terror, tudo mais, só que tipo, a gente vê em jogos como o Devil Items, por exemplo, que eu joguei recentemente, terminei ele agora há pouco tempo, e cara, o jogo é muito assustador, ele é interessante da pessoa, cara, não sei o porquê de trocar o, a perspectiva de Resident Evil 7, claro, esse assunto que eu tô falando já é um assunto batido, o pessoal já conversou aí, só que isso é um fantasma, que eu tenho aqui dentro de mim, que me persegue, eu digo isso porque eu tava vendo aqui, que vai sair Not A Hero, cara, que é uma das DLCs mais esperadas, e que vai ter o Crescent Field, e eu vi a gameplay que tá simplesmente sensacional, o gameplay é muito foda, o jogo é muito bom, eu não tô falando que o jogo é ruim, eu tô falando que eu tenho esse probleminha com ele, que eu gostaria muito que Resident Evil 7 fosse em terceira pessoa, como ele era, pelo menos tivesse a opção ali, né, de você botar em terceira e ficar mesclando, porque, tipo, no jogo original mesmo, até mesmo ali na Not A Hero, tu vê na DLC, tu vê no jogo, enfim, que às vezes tu pega o personagem de costa, assim, tu vê, bah, como seria legal em terceira, aquele gráfico fotorrealístico, que tem essa pegada no Resident Evil 7, tu vê o personagem de costa, e eu falei, bah, seria muito maneiro se ele fosse em terceira pessoa, ia ficar lindo pra caramba, cara, e eu acho que, assim, ele em primeira ou ele em terceira, não vai fazer muita diferença na questão do terror, e eu acho que, na verdade, eles fizeram isso por causa da realidade virtual, né, do VR, que é uma parada que acabou nem vingando tanto, cara, tu vê, né, podia ter feito em terceira, na real, mas não fizeram, isso é uma parada que me deixa bem tristão, assim, bah, sempre tem aquela dorzinha no coração, pô, Resident Evil 7 poderia ser em terceira, eu tenho certeza, cara, eu tenho certeza, que não é só eu que penso assim, não é só eu que penso assim, eu acho que tem uma legião de fãs aí, que até jogaram o jogo, gostaram pra caramba, mas que fica aquela vontade, aquela saudade de ver todo o personagem, toda a roupagem de personagem, como, como sempre foi, né, cara, como sempre foi, claro, que eles tentaram salvar a franquia e conseguiram, Resident Evil 7, é um dos jogos mais, assim, falados da franquia, depois de muito tempo, mas ele é em primeira pessoa, que pra mim, não me agrada, né, cara, eu tô, assim, eu digo isso pra vocês, sabe por que que eu resolvi falar isso, além de ter visto ali, Not A Hero, é que eu recentemente terminei a minha série de The Last of Us, inclusive falta, hoje tá indo ao ar o episódio número 32, ok, vai até o número 36, ou seja, falta 4 episódios pra ir ao ar aí, eu não sei, é, o que trazer depois pro canal, talvez, talvez mesmo, o YouTube que se foda, tá, porque parece que o YouTube, quando tu bota Resident Evil 7 no YouTube, o YouTube tosa legal, a questão de monetização, e, mas eu não tô nem aí com isso aí, cara, porque o meu canal aqui, eu gosto de levar ele como hobby, então, tipo, eu boto o que eu quiser, eu tô muito afim de trazer, gente, fazer uma série de Resident Evil 7 aqui no canal, eu tô afim de trazer Resident Evil 7, então, tipo, mesmo ele sendo em primeira, eu, eu vou trazer, talvez, então, eu quero, já quero deixar essa pergunta pra vocês aí, vocês acham que é legal eu fazer uma série de Resident Evil 7, comentem aí embaixo aí, que pra mim é muito importante, eu tô muito afim, mesmo independente se esse fantasma, né, da primeira pessoa me persiga, e eu, eu acho que eu supero, porque o jogo, ele é muito bom, cara, eu joguei a primeira demo, e, inclusive, tem no canal, tomei alguns sustos pegados, o jogo é muito bom, cara, a jogabilidade é muito boa mesmo, mas, pô, cara, ele tem esse probleminha, né, cara, mas, né, fazer o que, né, E pior que você é tendencioso, né, cara, eu acredito que o 8, o 9, o 10, se tiver aí, com certeza, vai ser em primeira pessoa, mas eu gostaria muito que a Capcom revesse esse lance, não de tirar a primeira pessoa, mas, pelo menos, botar, né, a opção de terceira pra quem quiser, e de primeira pra quem tem vontade, quem gostou, né, cara, então, né, aquela coisa, poderia ter essa opção aí, né, o jogo não vai ficar descaracterizado por isso, então, né, fazer o que, né, então, tá, gurizada, não esqueça de comentar aí embaixo o lance da série, tá, ok, se você gosta de Dente em primeira ou terceira, também não esqueça de comentar aí também, isso é muito importante aqui pro feedback do vídeo, ok, eu vou deixar os comentários abertos exatamente pra esses assuntos, né, não esqueça de deixar aquele like, não é inscrito, se inscreva aí, e seja bem-vindo ao canal, ok, foi!